Assim, tipo, tem como você dar uma explicação mais científica do rolê? Uma coisa mais, assim, do que você passou, do que que é e tudo mais? Eu vou... Eu tô passando no estágio de hemato agora, né? Tive um... A gente tá dando migué aqui que não sabe falar. Não, porque caso eu erre alguma coisa, né? Não, o Fabián depois tira a sua nota, relaxa, cara. Vou falar pra ele. Quem é o seu professor nessa área lá? É o Fabián. É o Fabián? É o Fabián, o doutor Dirceu agora e a doutora Michele. O Michele tá de licença. Marcar o Fabián depois no story aqui pra tirar a nota dele se ele errar aqui. Ah, é. Mas tem, assim, basicamente as leucemias, elas são divididas em dois grupos. As agudas e as crônicas. As leucemias crônicas, elas... Igual o nome diz, elas são crônicas. Elas têm uma proliferação ali anormal de células. Todo câncer é isso, uma proliferação anormal de células. A gente prejudica de alguma forma. Só que a crônica, essas células anormais, elas vão surgindo mais devagar. Então, elas não dão sintoma e não prejudicam, assim... Do dia a dia. É, até no médio, longo prazo. Se a pessoa descobre, ela começa a tratar. O tratamento de algumas leucemias crônicas é igual um remédio de pressão alta. Um comprimido por dia, a pessoa toma, vive ali... É a medida que segue. Normal. Aí tem as leucemias agudas. Que é quando essas células doentes, essas células agressivas, elas crescem de forma muito rápida. Elas se proliferam de forma muito rápida. E as leucemias agudas são... Tem dois tipos. A mieloide e a linfóide. E aí cada uma tem as suas diferenças. Mieloide porque é num tipo de célula. Linfóide, no outro tipo de célula. E aí... É aguda porque elas se proliferam muito rápido. No seu caso, foi crônica? Foi aguda. Foi aguda? Aguda. E elas são emergências hematológicas. Tem que ser rápida. Na hora que você diagnostica, veio lá, bateu o martelo, é aguda. Você não tem tempo pra pensar, não. Começa o tratamento e já era. Ele falou, ó... Daqui três dias, tô te internando, você vai fazer quimioterapia. Autoriza lá pra você colocar o catéter aqui. Aí eu falei, não, mas calma aí. Como assim? Ele falou, não, autoriza lá. Eu falei, não, mas vai autorizar. Não, então a gente interna você e faz tudo lá. Não dá tempo, não. E elas crescem muito rápido na leucemia dentro da medula óssea. Medula óssea é, especialmente dentro dos grandes ossos, a gente tem um tecido. Sabe o tutano, do boi, que a gente come? É aquilo ali, o ser humano. E é ali que é produzido tudo que é do nosso sangue. E aí as células começam a crescer ali dentro e atrapalha a produção do resto. Entendi. Então, no meu caso, eram linfócitos, né? Células de defesa, que era a leucemia linfóide aguda. E elas cresceram demais e aí começou a atrapalhar, produzir hemácia, hemoglobina, plaqueta, outras células. E aí se você demora pra diagnosticar ou dependendo do organismo da pessoa, a pessoa começa a sangrar por qualquer coisa. A plaqueta cai, a anemia cai, aquela anemia que você não consegue explicar. E isso aí é um risco de vida pra pessoa. E infecções. E foi isso. Na outra semana você tava tranquilo, na outra semana você tava internado. Foi. Tipo isso. Foi tipo isso. Foi a progressão muito rápida. Eu tive o... Eu fiquei dois meses investigando, né? Um olho irritado, que eu até achei que não tivesse a ver. Depois eu descobri que tem sim a ver com a leucemia. Porque essas células, quando passam pro sangue, começam a acumular, a infiltrar nos pequenos vasos, às vezes na pele. Mas quando começou a dar sintoma mesmo, eu já tava esperando o resultado, sabe? O Fabián já tinha brilhantemente suspeitado e adiantado tudo. E aí, quando veio o resultado, que foi... Eu tive o primeiro sintoma característico mesmo, que eu... Foi uma massa de linfonos que cresceu aqui no meu peito. E que aí... Aí já... Ele já falou. Já vambora, vamos fazer aqui. Eu tava certo. Vamos só ver que tipo que é, pra saber qual químico que vai ser. Mas a evolução foi muito rápida. Coisa de... Um mês, assim. Um, dois meses.